Olá seja bem-vindo mais um vídeo aqui do canal hoje a gente vai fazer a instalação do aplicativo e sic light que é o aplicativo das que a gente coloca no dvr Intelbras para tá fazendo o acesso remoto para tá visualizando as câmeras via smartphone você vai clicar aqui no app story no play story aí você vai digitar aqui ó e sic light que é o programa da Intelbras tá que é esse aqui ó aí você vai lá e também instalar esse programinha aqui ele é um programa bem bem intuitivo ele é bem simples de tá mexendo eu gosto muito desse programa da Intelbras realmente eu acho que eles trabalharam de forma bem assertiva principalmente a parte de tá fazendo a visualização das gravações certo e eu acho que realmente foi bem acertada a parte desse programa aqui porque ele ficou fácil de a gente tá mexendo configurando e configurando vendo as configurações o programa que ficou bem intuitivo certo tá aqui já estamos quase lá finalizando baixando tá instalando já vamos lá você vai clicar em abrir ele vai pedir algumas permissões aqui no vídeo aí você vai lá e permite pode permitir essa mensagem aqui você coloca aqui não exibir novamente e mais tarde você vai vir aqui ó nesse botãozinho de mais no lado inferior direito você clica pede aqui também pede aqui também para não exibir novamente agora não e vamos lá nós vamos ler o QR Code que fica em cima do aparelho de DVR todo o aparelho da Intelbras tem esse QR Code em cima e aqui não está escrito o nome você vai colocar o nome do local no caso aqui a gente vai ser casa mas pode ser loja estabelecimento comercial você que sabe onde está a porta de serviço vai ser três sete 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 que tá escrito lá no DVR isso esse é padrão essa porta aí usuário a de mim e a senha que você colocou aí no seu DVR certo vai lá no lado superior direito e seleciona pronto dispositivo foi cadastrado você vai dar um ok e ele já vai voltar para a parte inicial de novo aqui você pode clicar em cima do nome ou nesse play que tá aqui ó você clica no play e ele vai tá mostrando aí as imagens já da câmera na na parte inferior aqui onde está escrito a hora você muda você vai passando essa barra para trás que ele vai mostrando as gravações anterior certo então como eu disse esse esse aplicativo aqui acaba que ele é um aplicativo bem bem intuitivo bem 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 simples certo espero que tenha esse vídeo tenha ajudado qualquer dúvida pode estar comentando aqui que eu vou estar ajudando a tirar essas dúvidas certo curta para a gente estar ajudando no engasamento da página aí comenta compartilha desde já agradeço a atenção a compreensão fica com deus tamo junto